Agora veja como a garotada hoje é esperta. Um menino de 10 anos conseguiu impedir o incêndio de proporções maiores no areal. Assim que viu o início das chamas, o garoto chamou o corpo de bombeiros. O incêndio começou por volta do meio dia. A casa na 406 do areal ficou destruída. Do único quarto só sobraram as cinzas, a cozinha, o gão, panelas, tanquim, tudo foi consumido pelas chamas. Ela diz que o fogo se espalhou rapidamente. Aí eu comecei a gritar, falei, chama o bombeiro, chama o bombeiro. Aí um menino, não, já chamei, um menino de 10 anos. Aí trouxe o senhor também, ele chamou também o bombeiro. Aí o bombeiro não demorou nada, ele veio rapidinho. Foi preciso arrombar o portão. Uma criança que passava pela rua viu a fumaça e chamou o socorro. A casa na 406 do ar, ele veio rapidinho. Ele veio rapidinho.